Malhação Sonho, segunda-feira, 24 de maio. Duca se desentende com Lobão e Nath tenta despistar o vilão, dizendo que não foi ali para arrumar confusão. O segurança avisa que tem um casal atrás de Duca. Está rolando o show do Nath Rutz. Sol e a turma da Ribalta fazem uma selfie. Beth está preocupada com Sol, que não atende o telefone. Mari vê a foto que Sol acabou de postar no show e Beth fica menos despreocupada. Duca continua sendo seguido por Lobão e manda Alain ir embora. O segurança avisa que viu um suspeito parecido com Alain pulando mudo. O advogado vê Alain saindo da casa de show e o persegue, mas Alain consegue despistá-lo. Alain avisa o irmão que conseguiu fugir. Duca conta para Gael que não conseguiu falar com o irmão. Duca resolve ir embora e Lobão continua atrás dele. Gael diz que espera que Karina não apronte. Pedro e a banda agradecem a oportunidade de abrir o show. Duca diz que nem acredita que Alain estava lá, mas que não conseguiu falar com ele porque Lobão estava atrás dele. Dalva afirma ao neto que Nath o traiu. O pessoal da banda sonha com a fama. Nath fica intimidada com Lobão e fica tentando saber o que Lobão queria com Duca. Alain diz que não pode colocar a mão no fogo por Nath e pede para que Duca mude o número de seu celular. Jade diz que não aguenta mais essa possilda. Cobra vê Roberta saindo da aquazém e tem uma grande ideia. Lucrécia diz que está preocupada com a filha, pois já é tarde. Na sequência diz que depois de Jade, que Ed é a pessoa mais querida na vida dela. E diz que está com medo da biópsia. E Ed dá força à amiga. Cobra e Jade invadem a aquazém. Ele logo pula na piscina. Pedro, Nando e Karina voltam para casa. Cobra fala para Jade tirar a roupa e pular na piscina. Eles namoram e brincam na água. Pedro e Karina entram na ponta do pé, mas acaba fazendo barulho e acordando Tom Tom e suas amigas, que estão na noite do pijama. Na sequência, Marcelo e Thelma também acordam. Marcelo diz que já que eles acordaram as crianças, que agora ele dê atenção e brinque com elas. Jade está preocupada. Se chegar alguém ali e resolve colocar uma música e dançar na beira da piscina, enquanto Cobra procura toalhas. Karina diz que vai para casa. Pedro diz que não pode ficar sozinho com elas. Então eles resolvem contar uma história de vampiros e zubis. Jade, dançando, acaba escorregando. Na beira da piscina bate com a cabeça e fica desmaiada boiando na piscina. Jade, dançando, acaba escorregando.